Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Perdeu o título eleitoral? Não sabe onde guardou? Para votar no segundo turno das eleições no domingo 28 de outubro, de acordo com o TSE, basta levar um documento oficial com foto com uma carteira nacional de habilitação, passaporte ou carteira de trabalho, por exemplo. Para votar apenas com um documento, sem o título, basta saber o local de votação. Em caso de dúvida, a consulta pode ser feita no portal do TSE em tse.jus.br. O eleitor deve informar o próprio nome e o nome da mãe, além da data de nascimento. Mesmo ainda sem assinar contrato com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o Exército já começou a se mobilizar para executar a duplicação da BR-116 entre Guaíba e Barra do Ribeiro. No Diário Oficial da União, o 4º Grupamento de Engenharia do 1º Batalhão Ferroviário, localizado na cidade catarinense de Lages, publicou licitação para a compra de explosivos e acessórios para utilização na obra. As propostas serão conhecidas em 8 de novembro. E um acidente envolvendo três veículos deixou feridos na manhã desta sexta-feira na BR-116 em Camacuã. Com o impacto, o motociclista foi parar no teto de um dos veículos. Equipes de resgate foram até o local e atenderam a ocorrência. Os bombeiros precisaram intervir após um dos motoristas ficar preso nas ferragens. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br www.lagoatv.com.br